Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o editor de materiais e vamos fazer uma comparação breve aqui sobre os dois sistemas. O sistema compacto, que é o sistema que vocês já estão habituados, e o sistema slate, que é o sistema de ligação através de nós. Esses dois sisteminhas aqui são bem interessantes de se utilizar e possuem algumas diferenças. Eu gostaria que no final dessa videoaula você deixasse aí nos comentários do YouTube ou aqui no nosso site o que você achou, o que você entendeu dessa comparação e o que você acha, qual é o melhor editor de materiais para você. E assim nós podemos definir nas próximas videoaulas se nós vamos continuar no modo compacto ou se nós passamos a utilizar o modo slate, que é o modo através das ligações de nós. Então para a gente poder entender isso, eu vou fazer uma breve leitura sobre o compacto já, que tem muita gente nova chegando. Então nós vamos fazer uma breve leitura e depois nós passamos para o modo slate. Para a gente poder entender esses dois sistemas, eu vou maximizar a minha tela aqui, vou criar um objeto simples, vamos criar aqui uma esfera e a essa esfera nós vamos adicionar o material. Então vamos clicar aqui no editor de materiais e vou adicionar o material a essa esfera. Vejam que nesse editor de materiais nós temos aqui as configurações do nosso material. Então eu tenho aqui a coloração do material, vou colocar uma coloração vermelho. Eu tenho aqui o spicular, que seria o brilho desse material. Temos o self illumination, que seria a iluminação, já se o material emite luz ou não. Então temos aqui o canal opacity, que seria a transparência do material. E dentro desses canais aqui nós temos os submateriais, que seriam as texturas, temos os mapas e assim por diante. Então eu vou clicar aqui no none. Dentro dessa caixinha eu vou escolher aqui o submaterial, vamos clicar aqui por exemplo em checker. E dentro do checker eu vou clicar aqui sobre a opção show shader material em viewport. E ele vai mostrar o meu shader lá na viewport. Uma vez que ele mostrou esse material aplicado à minha esfera, eu posso trabalhar aqui as opções, as configurações desse material, que seria o checker. Então aqui eu tenho o tiling, por exemplo. Vamos colocar aqui o tiling em 5. Ele vai repetir aqui esse material 5 vezes, na horizontal e na vertical. E temos outras opções como o blur, que vai deixar aqui um blur suave. Se eu renderizar eu consigo visualizar esse blur. Aqui eu vou tirar o blur, vou deixar em 0. E fazemos um novo render, que vai deixar a imagem bem nítida. E temos outras configurações aqui da própria textura. Como eu disse para vocês, eu não vou entrar a fundo agora sobre essa questão de edição. Mas é só para vocês entenderem uma parte mais básica possível. Aqui dentro desse checker ainda, vocês vão perceber que nós temos aqui o checker parameters. Dentro desses parâmetros nós temos a coloração do checker. Nessa coloração eu posso inverter as cores de posição e posso mudar as cores aqui através do painel. Observem que nós vamos mudar o sistema de cor. Além de mudar o sistema de cor, eu posso clicar aqui em None, para poder mudar a coloração adicionando uma textura ou um efeito. Então eu clico em None. Vamos adicionar aqui um mapa Noise, por exemplo. Um mapa de rugosidade. Nesse Noise, vamos alterar aqui as configurações. Vou clicar duas vezes sobre o material. Vamos aqui na opção Noise Threshold. Vamos reduzir o valor Height e aumentar o valor Low, para deixar aqui bem intenso o efeito. O tamanho Size, vamos colocar aqui em 5. E vamos aplicar ao nosso objeto. Vamos clicar na opção Show Shader Material e Viewport. Nós vamos visualizar o material diretamente na Viewport. O que eu quero que vocês entendam aqui, nós estamos trabalhando um sistema de ramificação, mesmo que isso não seja visível nesse painel. Então, mais uma vez, eu vou entrar mais a fundo. Vou clicar aqui no Color 01 do nosso Noise, que representa a coloração preto. Ou posso entrar na coloração branco também, tanto faz. Clicamos em None e adicionamos um outro mapa qualquer. Vou adicionar aqui um mapa Bitmap, por exemplo. Nesse mapa de Bitmap, eu vou carregar uma imagem aleatória. Não precisa ser uma imagem fixa. Vejam que ele mostra aqui a imagem completa. Vamos clicar em GoToParent, que eu estou dentro do meu Bitmap agora. Vamos clicar em GoToParent. Agora eu estou dentro de Noise. Vamos clicar em Show Shader Material e Viewport. E ele vai visualizar ali onde é branco, vai mostrar a minha imagem. E onde é escuro, continua escuro da mesma maneira, porque eu não adicionei nenhum mapa aqui nesse canal. Nesse material, sem que nós percebamos, nós criamos aqui o sistema de nós. Nós ligamos os materiais até chegar a esse resultado. Fizemos várias ligações dentro do Diffuse. O mesmo pode ser feito aqui em Spicula, em Color, em Opacity, em Gloss e assim por diante. Esses mesmos materiais, se vocês observarem aqui abaixo, nós temos um menu chamado Maps. E dentro do menu Maps, nós temos os mesmos materiais. Inclusive, o Diffuse Color já está configurado aqui com o Checker. Depois do Checker, nós temos o Noise. Depois do Noise, nós temos aquela imagem que vocês viram. E a imagem aqui seria o final da nossa ligação, o fim da linha. Agora, como que isso acontece lá no nosso editor de materiais do tipo NOS? Então, nós vamos vir aqui em Modes. Em Modes, vamos habilitar o Slate Material Editor. Ou simplesmente clicamos aqui sobre o ícone do nosso editor de materiais e trocamos para o modo Slate. No modo Slate, inicialmente, nós não temos nada aqui. As janelas estão todas limpas, não temos nada aparente. Eu posso copiar esse material aqui ou criar um novo material para ele. Um detalhe aqui, só voltando no material compacto, vocês vão perceber que todos os slots, eles vêm como Standard. Então, quando eu entro em Standard, eu posso trocar aqui para Advanced Lighting, Architectural, Ray Trace, Standard. Em General, nós temos Physical Material, temos o Blend, Composite, DirectX e outros materiais aqui. Então, vamos voltar mais uma vez para o modo Slate. Vamos clicar com o botão direito do mouse. Temos aqui Materiais, General. E dentro do General, nós temos aqui o Physical, Blend, Composite, DirectX. Dentro do Scanline, nós temos o Advanced Lighting, Architectural, Ray Tracing, Standard. Então, temos todos os materiais já pré-configurados aqui. Como eu falei para vocês, o padrão é o Standard. Então, vamos clicar aqui nele. Ele vai abrir esse material para mim. Eu vou criar uma cópia dessa esfera. Vamos criar aqui uma cópia ao lado. E vamos adicionar esse material. Para poder adicionar esse material, simplesmente arrastamos aqui até ligar ao nosso material. Ou clicamos sobre o nosso material e adicionamos aqui através do Assign Material. Então, vamos adicionar o material ao nosso objeto. Usando as mesmas configurações que nós fizemos no primeiro material, eu vou vir aqui em Diffuse Color. Já que vocês se lembram que nós criamos aqui uma ramificação dentro de Diffuse Color. Se eu não consigo visualizar isso, eu clico duas vezes sobre o meu material e ele vai mostrar as configurações aqui. Nós podemos entrar em Diffuse Color e adicionar o mapa Noise. Então, eu vou clicar aqui no mapa None. Vamos lá em Noise. E vejo que apareceu aqui para mim uma caixinha chamada Noise. Dentro dessa caixinha chamada Noise, vamos clicar duas vezes e vamos ver as opções do Noise aqui. Ainda assim, para poder visualizar o Noise lá no nosso objeto, nós vamos clicar na opção Show Shader Material. Em Viewport, temos o Noise aqui aplicado. Vamos clicar duas vezes sobre essa caixinha para visualizar aqui o efeito final. E nesse Noise, nós vamos fazer aqui umas configurações bem parecidas com o primeiro. Então, vamos aumentar aqui o valor Threshold. Deixar bem visível. O valor Size, vamos colocar em 5. Vamos dar um Swap para poder inverter aqui a posição da coloração. E aqui nós vamos configurar. Eu quero que a coloração preta seja um pouco mais intensa aqui, para parecer os dois materiais. Inclusive, ficou bem parecido aí, como vocês podem ver. Ainda assim, no mapa Noise, eu tenho aqui a opção de adicionar os novos mapas. E posso adicionar aqui através do painel. Então, através desse botão None, como vocês sabem, é só clicar. E aqui através do painel, nós vamos arrastar essa bolinha para o lado. Arrastamos a bolinha, vamos aqui em General. E escolhemos aqui o mapa que nós queremos adicionar. Você se recorda que nós adicionamos um Bitmap. Então, vamos mais uma vez em Bitmap. E carregamos aqui o Bitmap mais uma vez. Com esse Bitmap adicionado, veja que o material aparece aqui para a gente. Com esse material, vamos clicar aqui na opção Show Shader Material em Viewport. Então, vejam aí que ele vai exibir o material lá na nossa Viewport. A configuração dele não está a mesma. Então, eu tenho que trocar aqui algumas opções. Então, vamos voltar lá no nosso material. Aqui na coloração Preto não acontece nada. E na coloração Branco ele carrega aquele material. Então, simplesmente aqui eu vou inverter meu material de posição. Arrastei para baixo. Vou clicar aqui em Swap para trocar de posição. E vamos visualizar mais uma vez aqui, atualizando lá na nossa cena. Veja que o material é justamente o mesmo. Agora, eu gostaria de ver esse material aqui, que foi o primeiro material que eu criei na minha cena. Para isso, vamos utilizar a ferramenta Contagotas e vamos carregar esse material. E ele vai aparecer aqui da mesma maneira, como vocês podem ver aí. Inclusive, antes aqui nós tínhamos um Checker. Ele apareceu aqui na sequência de ligação. Aproveitando essa mesma sequência, se eu quiser adicionar mais materiais aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou vir aqui em Bump, vou adicionar o material General. Vamos lá em Noise. Dentro do Noise, eu faço as configurações necessárias. Então, ativo aqui através do duplo clique. Posso visualizar a janelinha maior ou menor. E também temos outras opções aqui, como esconder aqui as configurações ou exibir. Adicionar aqui através dos submapas mais efeitos. Então, aqui eu vou adicionar um Gradiente. Ao Gradiente, vou adicionar um Checker. Ao Checker, vou adicionar um outro mapa qualquer aqui. Um Phelops, por exemplo. E assim eu vou criando um Shader mais avançado. Uma dúvida muito recorrente aqui nesse tipo de material, é como nós criamos os materiais instanciados. Aqueles materiais que quando eu edito um, o outro sofre as mesmas alterações. Então, para isso, para exemplificar para vocês, eu vou utilizar o modo compacto inicialmente. Para vocês entenderem bem, de maneira bem clara aqui. Eu vou criar um material Checker. Vamos pegar um slot vazio, Standard. Clicamos em Diffuse e marcamos a opção Checker. No Checker, vou colocar o Tile em 5. E arrastamos aqui para o primeiro objeto. Vamos visualizar aqui na Viewport e veja que o Checker apareceu dessa maneira. Vou pegar esse mesmo Checker aqui e vou copiar. Vamos dar aqui um Copy. Vamos lá em outro material. Vou pegar um material lá do outro lado. Vamos no mesmo canal, no canal Diffuse. Ou posso colocar em outro canal. Se eu quiser aqui, eu posso colocar, por exemplo, em Bump. Vamos lá no mapa Bump, por exemplo. Colocamos aqui. Só que eu vou copiar esse material como instância. Então, copiei como instância. E observe que agora nós temos os dois materiais aqui na nossa cena. Esses dois materiais, embora sejam diferentes, se eu alterar aqui as opções do meu mapa Checker, o meu mapa Bump também vai sofrer essas mesmas alterações. Porque nós estamos trabalhando com instâncias. Eu vou colocar aqui o Checker em 2. Em 2 também, em Tiling, horizontal e vertical. E veja que ele vai dar a mesma alteração, vai passar as mesmas alterações para o Bump. Como que isso acontece lá dentro do modo Slate, que é o modo que nós vimos lá através dos nós. Vamos voltar para o modo Slate. No modo Slate, eu vou criar um material simples aqui na nossa cena. Vou criar um material Scanline Standard. Vou adicionar esse material a uma esfera. Vou adicionar a essa esfera aqui. E vamos visualizar esse material. Vamos clicar aqui na opção Show Shader. Material em Viewport. Aqui nesse material em Diffuse Color, vou criar aqui um material do tipo Checker, da mesma maneira. E agora se eu quiser instanciar esse material a qualquer outro objeto, vou criar mais um material aqui em Standard. Vamos criar mais um material. A esse material em Standard aqui, vamos aplicar a segunda esfera. Vamos ver que esse material aqui já é diferente. Vou colocar uma coloração vermelha nele. Meu primeiro material. Está aqui na outra esfera. Se eu quiser alterar esses dois materiais como instância, ou seja, pressionaremos o botão Shift e arrastamos. E copiamos o material para o Diffuse Color. E aqui nós vamos observar que o material será exatamente igual. Se eu altero o meu primeiro material, o segundo não vai sofrer a mesma alteração. Como vocês podem ver aí, ele não é instanciado. Não existe instância. Agora se eu simplesmente ligo esse material aqui, no Diffuse Color, Agora nós temos uma instância. Isso porque eu posso vir aqui no Tiling e aumentar o Tiling dos dois objetos. Nós temos aqui a mesma alteração aplicando aos dois materiais. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui nesse painel. Esse painel é bem similar ao anterior, ao modo compacto, Porém com duas opções a mais, que é a organização aqui do nosso sistema de ligações. Só para a gente poder fechar esse assunto. Se você está com o sistema totalmente desorganizado, você pode selecionar todo o sistema aqui E clicar sobre o Layout Children e ele vai organizar aqui o layout para você. E também temos o alinhamento desse layout, caso você queira alinhar aí na vertical ou na horizontal. E assim nós temos essa organização dos nossos materiais. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, mais uma videoaula para vocês aí. Em breve nós faremos mais videoaulas abordando esse mesmo tema aqui, porém de uma forma um pouco mais avançada. E deixe aí nos comentários, não se esqueçam, deixe nos comentários o que você achou. Se você prefere trabalhar com o modo Slate a partir dessas informações que você recebeu Ou você prefere trabalhar com o modo compacto, que é o modo que nós já temos aqui há bastante tempo. Mas algumas pessoas são mais conservadoras, gostam de manter. Então deixe um enorme abraço a todos. E aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GX Total.